Música O hiperadobe é uma técnica de bioconstrução que consiste no enchimento de sacos de plástico de trama larga com terra argilosa de modo a formar paredes autoportantes. A terra ensacada é disposta em camadas que vão se sobrepondo para formar a parede que sobe até a altura desejada. Após o preenchimento do saco, esse deve ser apiloado até que a terra esteja bem compactada. Os próximos sacos são preenchidos e apiloados em cima dos primeiros e assim sucessivamente. Vamos conversar agora com o bioconstrutor Marcelo Martins, responsável por esta obra, que está sendo feita inteiramente com paredes de hiperadobe em São José dos Campos. Então, seu Marcelo, nós estamos aqui no bairro do Guirra, em São José dos Campos, para fazer o registro de uma obra em hiperadobe. É isso. Tem tanta coisa para falar que eu não sei por onde começar, cara. Muita informação. É muita novidade, né? Hiperadobe. De onde veio essa técnica? Então, essa técnica veio de um concurso, se não me engano, da NASA, que ela fez em algumas universidades nos Estados Unidos. A pergunta era a seguinte. Se vocês fossem para Marte colonizar, o que vocês levariam? E aí um iraniano, muitas ideias tiveram, mas o iraniano falou assim, eu levaria sacos de cebola para fazer as minhas casas. Por quê? Lá só tem o quê? Tem areia, terra, e eu faria minha casa com terra. E aí foi uma das técnicas que surgiram, né? Uma das técnicas da bioconstrução que surgiu, que foi o hiperadobe. Isso sem usar cimento, sem usar cal? Sem usar nada. Só terra do estado natural? Aí eu uso um pouco de cimento, um solo cimento, na última fiada, para que ela estabilize, né? Porque ela vai segurar o madeiramento, né? Vai segurar o madeiramento. Para não mexer. E eu preciso de uma fiada mais grossa, mais dura, para que ela consiga segurar esse madeiramento. E vai ser em bambu, né? Então vai ser mais fácil. Ah, o madeiramento vai ser em bambu? Vai ser em bambu. Toda a estrutura do telhado vai ser em bambu. E vai ser naquele bambu grosso? No moçô. É, na espessura mais ou menos de 8 a 10, mais ou menos, de diâmetro. E as telhas vão ser aquelas telhas... E tetrapaque. Sim, telha tetrapaque. Tetrapaque, né? Que é reciclada, né? Reciclada. E aí a gente vai passar em cima dessa telha, para não ficar, imagina, olha o visual maravilhoso que está aqui, né? Imagina uma pessoa vem de carro da estrada, e olha aquele telhado, que vão ser duas águas, olha o telhado e vê aquela luminosidade toda. Então a gente vai amenizar isso com o quê? Com uma borracha líquida que a gente vai passar por cima. Além de térmica, a telha já é térmica, mas só que a borracha líquida também é térmica. E aí vai dar uma cor... Vai quebrar a cor da... É, vai colocar um verde. Ou a gente não decidiu a cor ainda. Marcelo, qual é a vantagem de construir com o hiperadoube em relação a essa construção convencional com tijolo, bloco, cimento? Então, toda a técnica de bioconstrução, ela tem inúmeras vantagens, né? Primeiro, a vantagem do hiperadoube é térmica, acústica também, e a rapidez. É muito rápido você construir. Só pra você ver, uma fiada completa dessa estrutura, a gente faz em torno de 20 minutos. Mas em quantos? Em quatro pessoas. Em quatro pessoas. E uma pessoa sozinha, ela consegue fazer em um dia, sozinha, ela consegue fazer em um dia duas fiadas por dia. Entendeu? Então, imagina, vamos fazer as contas. Se ela fizer 25 fiadas, que dá dois metros e meio, que cada fiada dá em torno de 10 centímetros, você tem aí em torno... Se você fizer uma fiada por dia, você releva 25 dias pra fazer a sua casa. Entendeu? Então, é muito rápido. Você pode fazer sozinho, você pode fazer em mutirão, você pode fazer com os amigos, enfim. É a praticidade, né? E agora, economicamente, como é que fica a questão? Você já botou na ponta do lápis? Então, já. O hiperadobe, você consegue economizar em torno de 70%. 60% a 70% do custo de... Da parede. Da parede. É. Mais ou menos isso. Não sei se a gente falou da vantagem térmica, de isolamento térmico, que toda casa feita com terra, ela é mais fresquinha no verão e mais quente no inverno. No inverno, isso. Tem essa vantagem também da térmica dentro dessa casa. Porque uma casa de cimento, uma alvenaria tradicional, o cimento, ele puxa muito calor e puxa muito frio também. Então, é o contrário, né? E a terra não. A terra é... Imagina, você dormir dentro de uma casa de terra, você tem... Além de todas essas vantagens, você tem também aquele... É como se fosse a casa da avó mesmo, né? Você tem aquela... Um aconchego, né? Um aconchego, sabe? É outra história. É outra história. Você vai dormir melhor, você vai dormir com mais profundidade, Então, é isso. Agora, aquelas perguntas do chato, assim, por exemplo, vai que choveu e a terra está molhada, você teria que cobrir um pouco o lugar que você vai usar a terra, não é isso? É. Geralmente, quando a gente faz o hiperadobe, eu já fiz casas no verão, né? E demorou muito. Que é aqui, quando chove na região sudeste. Vamos explicar, porque no resto do Brasil é diferente. É verdade. Então, quando chove muito, é muito difícil você trabalhar. Por quê? Você trabalha com terra. Então, aquele... Você fica com aquele barro todo. E aí, se você não cobre uma terra, você fica com a terra toda molhada. Imagina, para você tirar a terra do lugar, para você colocar no balde, fora que você vai colocar o barro dentro de um saco. Então, não é viável isso. A gente não pode estar molhado a terra. A gente molha depois. Porque quando ela está pronta, para que ela estruture. Mas ela não pode entrar molhada ainda no saco. Porque senão fica aquele barrão todo. Certo. Então, por isso que nós evitamos de fazer as casas no verão. E outra coisa. Eu sempre faço, nas minhas construções, as sapatas contínuas, né? Também. Porque se chove, não danifica a minha estrutura também. Então, é aquela velha história, né? Que é a melhor história que existe. Que é a história do agricultor, né? Ele tem que ter uma boa bota e um bom chapéu. Se não tiver uma boa bota e um bom chapéu, ele não consegue trabalhar. E a casa cai. É isso. Então, uma vez a parede, o saco cheio, né? Eu vi que você caminhou por cima, para assentar a terra. E depois você ainda pilou em cima, né? É necessário fazer isso? É necessário. Porque quando você pisa, né? Você consegue saber onde está faltando terra, onde você precisa pilar mais, onde você precisa pilar menos. E cada fiada que nós fazemos é uma pilada. Certo. Tem que ser assim. Eu não posso fazer a fiada e deixar de pilar. Eu preciso pilar antes de fazer a próxima fiada. E você estava me falando que vocês têm que jogar água para a terra já ir, já... Como é que fala? Estabilizando? É, não. A água, ela faz com que você molde, praticamente, a terra que está dentro do saco. Porque quando a gente joga o saco, ela está meio que solta. Por mais que você pilhe, ela está solta ainda. E aí, quando você joga a água, o peso do hiper adobe, né? Cada fiada que faz o peso, ela vai estruturando aquela fiada. E aí você consegue moldar a parede. Lógico que você tem que aprumar a parede sempre, né? Sempre está aprumando. Mas se sai um pouquinho, você consegue cortar. Dá para você fazer... É infinitas possibilidades que você consegue fazer na parede. Então, você pode fazer o que você quiser nela. Então, ela subindo reta, se ela está um pouco mais para fora, você pode cortar, você pode moldar. Então, tem essa possibilidade. Eu vi que você, quando a gente fez a primeira fiada ali, naquela parte que eles estão trabalhando agora, você esqueceu da porta, né? É verdade. E aí, foi fácil, né? Cortar. É verdade. Dobra para dentro o saco. Isso aí pode fazer a qualquer momento? A qualquer momento. E aí, o que aconteceu ali, que eu passei, eu passei e esqueci da porta do quarto. E aí, o que fazer? Ah, vou desperdiçar? Saco não. Eu corto no lugar, já moldo a primeira parte que vai ser do hiperadobe. Aí, eu puxo o hiperadobe com mais três pessoas, é facinho. É só puxar, já está no lugar, a porta já está pronta no lugar e está tudo certo. É só você cortar. A outra coisa, quando você coloca o batente da porta também, algumas fiadas, não sei se dá para ver ali, fica um pouco para frente, outra um pouco para trás. Sim, dá para ver. Aí, você só corta com o facão, ela fica retinha. Ah, para o batente encaixar. Para o batente encaixar. Então, você consegue mudar isso. E como é que fica a coisa da instalação elétrica e hidráulica? A mesma coisa da alvenaria tradicional. É diferente do pó-pique. Pó-pique a gente já faz antes. No hiperadobe, você tem a possibilidade de cortar igual a alvenaria, mas só que tem uma vantagem. A gente corta e a terra vai para a natureza. Então, o que foi cortado na alvenaria, o entulho não é jogado para a natureza. Então, temos essa vantagem. Eu estou vendo que as janelas são essas manilhas de concreto. Isso não precisa ser assim, e nem precisa ser redondo o hiperadobe. Pode ser... Pode ser quadrado, pode ser do formato que quiser. As janelas foi o... Nós tivemos essa opção de colocar as manilhas porque ela é mais prática. Ela está pronta. Não precisa fazer a estrutura toda. Então, você conversou comigo antes que você optou para fazer como fala a fundação em concreto, né? Concreto. Porque dá para fazer também direto na terra, só que aí você corre o risco da água vir por baixo e lavar, né? Sim. Então, existem duas opções, né? Do jeito que eu fiz, com uma sapata, e dá para fazer... O que foi feito aqui? Foi feito um buraco de 60 centímetros. Nós colocamos as pedras, né? Os rachões. E aí, fizemos as caixas e veio um caminhão betoneira, que era muito mais rápido, porque a gente não tem energia aqui por enquanto. E nós optamos pelo caminhão betoneira porque é muito mais rápido, né? E ele jogou o cimento. E pronto. Está pronta as sapatas. Não estou de ferragem também por causa do tamanho das paredes, que as paredes vão ter dois metros e meio, dois metros e sessenta, mais ou menos. O pé direito dela, depois que nós colocarmos o telhado, vai ser de mais ou menos um metro e meio para cima. Então, em torno de... Vamos colocar aí de quatro metros, né? Legal. A bitola desse saco, ela pode ser variável de quanto até quantos centímetros? Tem saco de... Esses sacos são de 35 centímetros. Tem saco de 40 centímetros e dependendo da fábrica, ela faz um tamanho de 25 centímetros também. 35 e 40 centímetros, você usa para a parede. De 25 centímetros, você usa para a parede também, mas não alta. Divisórias, sim. Divisórias, não coisas tão altas. Para que não seja... não seja tão grossa, porque, imagina, uma parede de 40, 35 centímetros, você coloca no meio da casa... Ocupa muito espaço, né? Ocupa muito espaço, né? Então, nós evitamos isso, né? Esses sacos, eles já existiam para alguma outra finalidade? Ou eles foram concebidos só para fazer o hiperadoube? Então, ele tinha, né? O saco de batata, saco de cebola. Mas é esse aí mesmo? É esse mesmo, é o mesmo. É o mesmo saco. Só que eles fizeram um rolo inteiriço, né? Que você consegue fazer a sua casa. Você pode fazer a sua casa também com os sacos de batata, né? Só que vai juntando um no outro. Vai juntando um no outro. Faz que nem tijolo, amarra, intercala. Aí você pode cortar ele no meio, porque ele é muito grande, se não me engano. Um saco daquele é de... É muito largo, é. É de 60 centímetros, mais ou menos. Então, você pode cortar ele no meio, você dá uma costurada. É trabalho, né? Mas dá para fazer também. Você também, você economiza também na compra dos sacos, né? Legal. A questão do tempo, né? Vamos dizer, a mesma equipe de mão de obra numa construção convencional e na construção de hiperadoube, para subir as paredes, né? Desde a fundação até a parede. Vai gastar o mesmo tempo? Não. É muito mais rápido. O hiperadoube é mais rápido? O hiperadoube é, sem dúvida, muito mais rápido. Não tem comparação ao tempo de execução. Sim. Vou dar um exemplo. Uma parede de uma estrutura de dois por quatro, você demora em torno de duas semanas, eu consigo fazer em três dias. É muito rápido. Nossa, eu pensava que era tipo metade, então é muito menos. Muito menos, muito menos. Essa é a vantagem do tempo, então é fundamental. É muito rápido. Você consegue fazer a estrutura de uma casa muito mais rápido do que uma de alvenaria. Alvenaria. E você gasta muito menos ainda. Sim, gastando menos, é. Como uma parede estrutural, você não precisa de colunas, você não precisa colocar ferro, né? Ferragem, todas essas coisas que você gasta muito numa obra, né? E você tem essa estrutura. Ela é uma estrutura bruta, mas ela é bruta, mas ao mesmo tempo sutil, porque ela se vê... Ela é mais integrada, né? Isso, isso. Ela é muito mais integrada na natureza. Então, você vê que as paredes são grossas, mas só que você vê que é uma terra, que você tem a térmica dentro dela. Certo. É algo que eu acho que todos os construtores deveriam aprender, viu? Ô Marcelo, uma pergunta que não quer calar. É aquela expressão casa de ferreiro e espelho de pau. Como é a sua casa hoje? Então, eu... Eu nem sei, eu tô perguntando no escuro. Muito bom, muito bom. Então, eu moro em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, moro no bairro do Tatuapé, mas eu tô querendo sair pra roça. Então, eu tô com algumas possibilidades. Eu tenho um terreno na Bahia, né? No Ibiquara. Esse terreno, como eu faço trekking e na Chapada Diamantina é um lugar, assim, paradisíaco. Além do lugar, vai me proporcionar estabilidade financeira, porque eu posso trabalhar com esportes lá e eu posso trabalhar com bioconstrução também. Fora que eu quero trabalhar na roça, eu quero construir algumas coisas, eu quero construir meu ateliê, porque eu faço móveis em bambu também. Ah, é? Faço, é. Mas isso é também recente? É, não recente, né? Mas eu... Sempre, quando você começa a construir em bambu, a sua mente começa a abrir, né? Então, você começa a construir coisinhas, né? Você construiu uma cadeira, aí você vai construir em um armário, aí eu construo uma cama japonesa, em bambu, que eu tenho essa cama, eu vendo no Mercado Livre. Ah, você já tem vendendo? Já tenho, já vendi várias camas no Mercado Livre. Depois a gente faz o marketing aí. Mas eu posso... A bioconstrução me traz essa versatilidade, porque eu posso ser bioconstrutor em qualquer lugar do mundo. Se eu quiser ir para a Europa, morar na Europa, eu posso morar na Europa. Eu posso ser bioconstrutor lá, porque tem demanda também. Então, eu acho que uma característica bacana da bioconstrução é que você sempre vai usar materiais locais, né? Sim. Então, onde você estiver, você vai ver do jeito que o pessoal constrói ali e vai tentar fazer parecido, porque se está dando certo há milênios, né? Ou séculos, pelo menos, né? Não, há milênios, né? É, a terra é milênios, é verdade. A terra é milênios, né? Quantas construções milenares... Ah, a gente tem construções em São Paulo que foi feita de taipa de pilão, o pátio do colégio. Quantos anos existe o pátio do colégio? Mais de 500 anos. E está lá. Tudo bem que tem... Você precisa de uma manutenção. Isso aí é inevitável em qualquer construção, mas está lá. Eu descobri, assim, fazendo um curso de bioconstrução que o cimento tem vida útil, cara. Tem vida útil. Eu não sabia. Tem vida útil. Concreto armado, ele tem os dias contados. Contados. Aí eu entendi por que a turma implodia aqueles prédios. Sim, isso mesmo. É isso aí. É. Aí eu falei, poxa, uma coisa que eu achava que era eterna, mas a terra é muito mais. E a terra você tem essa durabilidade. Por mais que você... Tudo bem. A casa de pó a pique. Você vê a casa de pó a pique toda destruída. Mas só que eles faziam de uma maneira diferente. Eles faziam a casa de pó a pique de madeira mesmo, de troncos, de árvores no chão. Faziam a treliça, colocavam barro com strume, e deixavam no tempo. Se você não impermeabiliza isso, se você... Dá para deixar a parede lisinha. Eles deixavam rústica. Mas hoje você consegue colocar tecnologia numa parede de pó a pique. E você consegue... E dá mais durabilidade também. Muito mais. E aí você tem essa versatilidade. Você viu que aquela parede... Você quer derrubar aquela parede? Derrubou, jogou para a natureza e acabou. Você não precisa... Contratar caçamba. Contratar caçamba. Muito bem. E você pode até reutilizar aquela terra para outras coisas. Sei lá. Uma horta. Você pode utilizar aquela terra para uma própria parede. Enfim. Então você tem isso. Marcelo, eu sempre pergunto qual é o sonho da pessoa no próximo projeto, mas pelo jeito seu é ir para a Chapada e construir lá, né? Sim. Eu quero ir para lá quando acabar aqui eu já estou indo para lá para construir pelo menos um chalé. Eu quero construir uma pousada, né? Ah, você quer construir uma pousada? É, uma pousada. Tem pelo menos uns quatro chalés lá para trazer turistas para conhecer a Chapada Diamantina que é um lugar assim... É um lugar que eu... Deslumbrante, né? Sou apaixonado, né? E escuta aquele convite que você fez para mim de filmar essa construção. Está de pé ainda? Está de pé. Está convidadíssimo. Marcelo, eu queria então que você fizesse o seu marketing. Eu não sabia que você mexia com movelaria de bambu, é isso? Movelaria de bambu. Então, fala tudo que você faz e a gente vai passar o seu contato aqui embaixo depois na descrição do vídeo se você quiser dar um currículo seu de tudo que você faz e agora é com você. Autopromovas. Bom, eu não tenho de cabeça aqui a página, mas só que... E depois você me passa. Aí depois eu passo. Está na descrição do vídeo eu coloco. Isso, está bom. E aí você só entrar no Mercado Livre e aí você consegue ver todas as... Apesar que só tem a cama em bambu que nós fizemos. Tá, mas que nome que dá isso aí? Eu coloquei cama em bambu. Cama em bambu, mas não está com o seu nome? Não está nada? Está o meu nome Marcelo Martins. Marcelo Martins. Marcelo com dois Ls, Martins. Ah, Marcelo com dois Ls. E aí cama em bambu Marcelo Martins para achar no Mercado Livre quem quiser. Quem quiser. E aí tem minha página no Facebook no Facebook é Bioarte Construções Sustentáveis e Design e no Instagram é Bioarte Traço Sustentável vocês podem me achar ali. Legal. Vou deixar meu telefone também. Você trabalha com bioconstrução. O que você faz? Aí você faz desde o projeto aquela coisa de aprovar em prefeitura e dá a obra pronta. É isso ou não? Sim. Nós temos uma equipe de arquitetos bioconstrutores onde nós fazemos todo esse tipo de acompanhamento. Aí depende do que o cliente quer. E quais são as técnicas de bioconstrução que vocês fazem? Então, nós fazemos todas as técnicas. Todas? Todas as técnicas. Então, relaciona elas porque acho que tem gente que nem sabe. Aí você pode até falar explicar um pouquinho cada uma delas. Tá. Primeira técnica é a pó a pique ou bambu a pique. Então, você coloca o bambu na treliça coloca o barro e depois você faz o reboco e a parede está pronta. Que alguém no Nordeste a turma chama de taipa de sopapo. Ou taipa de mão. Taipa de mão. Taipa de mão. Isso. Então, essa técnica é uma das técnicas mais convencionais da bioconstrução. Ela é um pouco mais demorada porque ela demanda de muita gente para ser mais rápido e demanda também tempo de cura da parede porque ela precisa rachar toda para que você possa passar o reboco grosso para depois passar o reboco fino. Então, ele demora um pouquinho mais. Aí tem o super adobe que é um saco mais, como já falamos, é um saco mais fechado onde você coloca a terra e você faz estruturas mais vamos supor eu já fiz uma piscina natural com o saco de super adobe que é muito melhor você fazer. Por quê? Uma piscina você demora muito tempo para fazer alvenaria as paredes você tem que fazer no mínimo 40 centímetros de parede e aí a piscina 40 centímetros para aguentar a pressão com o super adobe você faz uma parede de 40 centímetros também mas só que você faz uma camada fina coloca a ferragem e faz uma camada fina de cimento no máximo 5 centímetros 3 a 5 centímetros e você tem uma impermeabilização você impermeabiliza esse cimento que você colocou e você tem uma estrutura muito forte e você pode construir casa também você pode construir várias coisas você pode muro de arrimo você pode construir também dique de represa dique de represa várias coisas para se construir o hiper adobe também ele tem é versátil eu já construí eu fiz um trabalho cenográfico que a gente fez uma série da Netflix e nós construímos uma piscina natural ali também mas só que uma piscina muito rápida então dá para se construir com o hiper adobe uma piscina um tanque de peixes dá para ser construído também e dá até para depois colocar uma lona não precisa nem ter o cimento nada você consegue colocar uma geomembrana onde você tem uma estrutura forte ao redor a geomembrana que impermeabiliza a água que não vai embora e você tem uma piscina ali dá para fazer uma piscina dá para fazer o que você quiser tem a taipa de pilão que são as formas onde você coloca a terra com pouco a proporção em torno de oito pás de terra para três pás de areia para uma pá de cimento então é o cimento você não faz com cal não eu faço com cimento eu prefiro fazer com cimento por causa da rapidez por causa da rapidez da cura eu prefiro a taipa de pilão eu prefiro fazer dessa maneira e aí você tem você faz as formas aí depois a única coisa que você tem que fazer é tirar a forma e depende do lugar que você onde você colocou essa taipa de pilão você impermeabiliza ela para a água bater e isso aí você pode colocar uma aquela alguma coisa assim que dá para você ou pode botar cerâmica também cerâmica banheiro por exemplo é que é ruim dá dó dá dó de uma parede de taipa de pilão você fazer tudo isso esconder a beleza da taipa de pilão é aquelas ondinhas da terra das cores diferentes você ia falar alguma coisa para colocar o que então dá para colocar um verniz você impermeabiliza ela para manter a visão da parede resina de mamuna dá para você colocar também baba de cacto de cupim de cupim também dá para ser colocado então dá para ser natural e dá para usar tecnologia também então é versátil aí tem o adobe tem o adobe que são os tijolos dá para você fazer vários tijolos de vários tamanhos que é lindo demais na Bahia usa-se muito os tijolos que é uma eles tem essa técnica lá como é que você vai fazer as suas você já sabe ou não então os chalés eu vou fazer de taipa de pilão que é uma técnica que eu gosto muito vou fazer quatro chalés cada chalé de uma técnica diferente uma de taipa de pilão uma de hiper adobe outra de pau a pique e outra apenas de madeira ah de madeira é legal vai ficar interessante porque aí pode ser de monstruário também é isso aí é isso aí inteligente rapaz aí depois a casa ainda eu tenho um projeto ainda na casa mas a casa vai ser de hiper adobe uma parte dela vai ser de hiper adobe legal faltou alguma técnica para a gente falar não? faltou faltou aquele você falou o cobwood não como que era o cordwood o cordwood também que é uma técnica de barro com os toletes de madeira que fica aparente aparente as madeiras fica aparente dá para fazer o piso assim também que fica bem bonito eu vi essa cordwood num lugar e assim alguma coisa trabalhou e ficou aquele vão entre a madeira e a terra como é que faz para corrigir isso? então primeiro você tem que fazer a parede e deixar secar rachar tudo aí deixou secar um detalhe aquilo lá vai como um tijolo dentro da parede sim e aí o que acontece se você coloca ou o eucalipto ou qualquer tipo de madeira que não seja não tenha não tenha secado ela diminui e é por isso que então tem que usar madeira seca a gente vai usar aqui a gente vai cortar agora para começar a usar daqui a dois meses no mínimo você acha que em dois meses secou? sem dúvida mas ele já está seco já está seco vai secar mais vai deixar no sol está certo aí sim e aí sobrou mais alguma outra técnica? tem inúmeras outras tem de palha você pode construir a casa com palha e depois você colocar barro com fardos de palha com fardos de palha também mas aqui no Brasil você não precisa usar o fardo de palha porque aqui é uma região que você não tem tanta não é tão frio e aí os lugares que você usa a palha é lugar que é frio é que não precisa isolar mais ainda precisa isolar mais então se você colocar palha vai esquentar muito a sua casa aqui no no verão brasileiro legal Marcelo eu acho que é isso aí então a gente já já cobriu tudo que a gente podia conversar eu espero poder acompanhar essa obra voltar outras vezes aqui porque parece que vai ser feita uma roda d'água fazer a água subir aqui pra cima subir pra cima é bom subir pra cima eu fui acompanhando você eu falei também falou e vai é um rapaz que sabe encontrar água com aquela furquilha radiestesia isso ele mora aqui mora naquela casa mora naquela casa amarela lá dele então eu espero acompanhar a obra e você também pode ir mandando é você no instagram você está colocando as coisas da obra sim coloco então quem quiser acompanhar essa obra antes do Chico Abele postar no canal vai encontrar lá com o Marcelo né tá bom Marcelo então boa sorte gostei muito de conhecer vocês e desejo que aqui seja um lugar que traga agregue muitas pessoas bonitas desse planeta isso aí vocês estão convidados a virem visitar e a fazer escuta já que nós estamos falando aqui nós estamos publicando esse vídeo vai ser no dia 3 de agosto de 2020 você está considerando abrir aqui para as pessoas que quiserem ser voluntários vir ajudar a carregar a terra sim claro aprender a técnica e talvez em outras obras que você tem outras obras também então entre em contato com você sem dúvida a pessoa precisa ser um pouquinho musculosa não não pode ser igual eu também qualquer legal obrigado Marcelo então tá bom que a gente tem Amém. Amém. Amém.